E foram liberadas pelas justiças três mulheres apontadas como autoras de ao menos 30 furtos de passageiros de coletivos urbanos em Rio Preto. As suspeitas passaram por audiência de custódia ontem à tarde e vão responder em liberdade. Olha, as mulheres foram presas na última terça-feira no ponto do Mercadão Municipal, durante uma investigação do Gói, que é o grupo de operações especiais. Por 40 dias, os policiais, a campana, passaram-se por passageiros das linhas dos ônibus em que as suspeitas agiam. Os investigadores entrevistaram vigilantes e analisaram câmeras de monitoramento. Os policiais recuperaram bolsas, carteiras e R$ 1.800 em dinheiro.